Investigadores da delegacia de roubo a bancos do DEC da capital foram a urinhos no oeste do estado e recolheram material deixado pra trás pela quadrilha. Dois carros roubados, usados no crime, foram abandonados pela quadrilha. Até agora, ninguém foi identificado e o dinheiro não foi recuperado. É que nós conta forte, só malote, é que eu fiquei rico da noite pro dia. Só bigode, festa forte, tu quer saber como arrastar pra cima? Só lacorte, modelo esporte, me diz qual piranha não cair na isca. Dinheiro, fama te conquista, nós passando vez a beijas, quem sou eu? Eu tô no toque, conduzindo robocop de pião na zona norte, trombei o boyzão, não deixa. Só nem esse choque, não vem pagar de lockdown, alarme das seiscentas que eu não tô de brincadeira. E no repique, nós que tá tacando macha, sentindo o baile do caixa, ela joga no garupão. Elas é graça, querendo me dar de graça, pros menor que 10 é faixa, tocando os canhão. E no repique, nós que tá tacando macha, sentindo o baile da caixa, joga elas no garupão. E ela de graça, querendo me dar de graça, pros menor que 10 é faixa, tocando os canhão. É, quem me viu mentiu, eu tô suave, tá tranquilo, acerto com a civil. Nós tá contando porcentagem desses bancos de cartão que tá cantando em todo o Brasil. É, quem me viu mentiu, eu tô suave, tá tranquilo, acerto com a civil. Nós tá contando porcentagem desse banco de vários cartão cantando em todo o Brasil. É, quem me viu mentiu, eu tô suave, tá tranquilo, acerto com a civil. Nós tá contando porcentagem desse banco de vários cartão cantando em todo o Brasil. É o DJ Mateuzinho no som, é moleque, bom, passa a visão. Em nota, a corrigidoria da polícia civil disse que foram abertos 24 no crédito de referência, operação, polícia federal, mas não pode dar detalhes. É que faz conta forte, só malote, é que eu fiquei rico da noite pro dia. É só bigode, festa forte, tu quer saber como arrastar pra cima. Só lacote, modelo esporte, me diz qual piranha não cair na isca. Dinheiro, fama e conquista, nós passa no visa, me diz quem sou eu. Eu fico no top, conduzindo o robocop de peão, na zona norte trombeio, o vozão não deixa. Só não entra em choque, não vem pagar de lock, dá o alarme, dá 600, eu não tô de brincadeira. E no re-pique, nós que tá tacando macho, sentindo o baile da caixa, joga ela no garupão. E ela de graça, querendo me dar de graça, pros menor que 10 e faixa, tocando os canhão. E no re-pique, nós que tá tacando macho, sentindo o baile da caixa, ela joga no garupão. Ela de graça, querendo me dar de graça, pros menor que 10 e faixa, tocando os canhão. É, quem me viu mentiu, eu tô suave, tá tranquilo, acerto com a civil. Nós tá contando porcentagem desse banco de vários cartão, cantando em todo o Brasil. É, quem me viu mentiu, eu tô suave, tá tranquilo, acerto com a civil. Nós tá contando porcentagem desse banco de vários cartão, cantando em todo o Brasil. É, quem me viu mentiu, eu tô suave, tá tranquilo, acerto com a civil. Nós tá contando porcentagem desse banco de vários cartão, cantando em todo o Brasil. É, quem me viu mentiu, eu tô suave, tá tranquilo, acerto com a civil. Nós tá contando porcentagem desse banco de vários cartão cantando em todo o Brasil